Eu não faço a mínima ideia para quem é isso, mas eu tenho certeza absoluta que vai servir para alguém. Você vai sair dessa. Olha aqui dentro dos meus olhos, você vai sair dessa. Eu sei que a situação que está acontecendo aí está causando dentro de você medo. Preocupação, tristeza, dor, sofrimento. Eu não sei como você está por dentro, de verdade. Mas o Espírito Santo de Deus sabe como você está por dentro. E ele me trouxe aqui na tela do seu celular para lhe dizer que você vai sair dessa. Deus quer que você saia disso. O Espírito Santo de Deus está aí para te ajudar. E existe terapia. Terapia que o próprio Deus usa para fazer coisas grandes por intermédio dela. Porque Deus age também dessa maneira. Ele usa médicos, ele usa policiais, ele usa muitos meios nesta terra para fazer a vontade dele. Para fazer aquilo que apraz aos olhos dele. E quando não existe nenhum meio nesta terra que Deus possa usar. O próprio Deus age de forma sobrenatural. O próprio Deus age de forma extraordinária. O tempo todo Deus está agindo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não desista de respirar. Não pare de respirar. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei quais foram as atitudes das pessoas que estavam ao seu lado. Que fizeram você se sentir tão mal. Que fizeram você ficar tão machucado, tão machucado. Mas o Senhor, Ele quer que você se levante. O Senhor quer ver você voando. Deus quer ver você alcançando o melhor dEle para a tua vida. Acabou, não. Não acabou. Não é o fim. Deus tem muito, 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 muito mais ainda a fazer na tua vida. Porém, entenda uma coisa. Não depende só de Deus. Depende de um posicionamento meu e seu. Eu sei que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Aliás, até sabemos, mas não temos forças para isso. E sabe por que nós não temos forças? Porque a gente não tem energia para executar. E sabe por que a gente não tem energia para executar? É porque tudo aquilo que estamos sentindo. A tristeza. Tudo isso está roubando e minando a nossa energia. Tudo isso está minando e roubando a sua força. É por isso que a terapia iria te ajudar muito. Fazer terapia não é para fraco. Pelo contrário. Fazer terapia você precisa de muita coragem. Meu Deus, desculpa. Ao vivo é assim mesmo, gente. Então, eu sou Marconi Lessa. Eu sou psicanalista. Daqui a pouco eu vou atender uma pessoa. Eu atendo online. Tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu consultório. Para você que quer sair dessa situação. Tá bom? Não depende só de Deus. Depende de nós também. E a terapia vai acelerar esse processo. A terapia vai acelerar esse processo. A terapia vai te ajudar. O desejo do inimigo é que essa tristeza te afunde ainda mais. O desejo do inimigo é que você venha se afundar ainda mais no poço. Na lama. Mas eu estou aqui como servo de Deus. Eu oro por todos os meus pacientes. Eu oro por todas as pessoas que eu atendo. Eu oro. Não na sessão de terapia. Porque na sessão de terapia é extremamente profissional. Porém, fora da sessão de terapia, eu oro muito. Por aqueles que estão procurando ajuda. Por aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Para poder sair dessa situação. Tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo. Você clica no link. Você vai falar com o Marcos. O Marcos vai te atender. E vai passar para você tudo o que é necessário para você marcar um horário comigo. E eu vou estar te atendendo. E você vai sair dessa depressão. Lucinéia. Eu não sei se você faz acompanhamento. Mas entre em contato, Lucinéia. Tá bom? E você vai sair dessa situação que você está. Você não vai se acabar. Você não vai se afundar. Não é o fim. Não acabou. Tá certo? E Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida ainda. Um beijo no seu coração. Espero o seu contato. Cuide de você. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigado.